T docs Hoh T t t t t t t t ch Bouts Penso Psh Psh Eu não atirs Eu não atirs Eu não atir Titto Titto Vem, ó. Vem aqui. Já jogou pingol? Não. Nem eu. Vem aqui, ó. Deixa eu ver. Vem aqui, ó. Que eu consigo. Já tá nos dois. Então, olha só. Ai, desculpa. Ai, doeu. É, quando a bola estiver. Deixa eu ver. I'm sorry, but the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. So, busy signal is busy and voicemail works both on AT&T. So, and the other way. So, let's go.